Então patrão, com essa voz aqui eu vou trocar na marcha pra você, tá bom? Faz uma boa pra mim, que aí eu acho que eu vou bater até o recorde Fechou Hoje tem recorde, galera, hoje tem recorde Nossa patrão Que câmbiozão Qual o câmbio? Esse aqui da direita aqui? É, esse aqui Me daram pitch aqui, pô Esse aí é grande mesmo, mas é pra dirigir melhor, entendeu? Maravilha Que maravilha Mano, eu não consigo, eu fico rindo, véi Puts, meu brinco caiu, patrão Puts Seu brinco? É, meu brinco Peraí, deixa eu pegar Não, vê se dá pra pegar aí, porque tá balançando bastante Patrão Galera, culpa da Catarina, eu desconcentrei em tudo aqui, véi Ele não bateu, ele virou o carro Ai Mano, pra desvirar esse carro, é muito difícil Meu Deus Só não me atropela, cara Simplesmente a Catarina Fudeu Não tem problema, depois ele bate Com esse carro aqui, ele consegue bater quantas vezes ele quiser É Não, patrão Não é não, patrão Você pode bater quantas vezes você quiser Esse aqui, né? Mano, pula de novo, véi É rápido mesmo Desgraça Ódio Tomei, tomei, tomei Tomei, irmão Tomei, irmão Acho que... Tomei, tomei, tomei Conseguiu pedir um Mac? Não precisa pular não, cara Nossa, chamei, mas eu tô com medo por causa do horário Eu só rapei mesmo, porque eu tô... Como é que faço pra aceitar esse horário? É pedir pra Deus aqui, rezar pra Deus que um Mac apareça Tá, a gente tem que ter fé, né? Tô E, novamente, nós dois aqui sozinhos Que coisa Só nós dois aqui, no meio do nado, carro quebrado, véi No meio do mato No meio do mato No meio do Moitel 5 Folhas No meio, véi Moitel Assim, eu acho que é destino, né? Tem coisa que é destino, não tem como É, então Sabe qual que é o B, ó? É o Mac agora, viu, meu chefe? Não se brinca Portuga, Portuga Meu irmão, o mecânico não tá nem aceitando, véi Fudeu, não tem, véi Eu vou mandar a boa pro mecânico aqui, que eu tenho contato Ah não, mano, ah não, ah não, véi, não é possível Eu não consigo fazer Dark, não, mano, não dá, eu vou ficar rindo Ah não, mano, aqui é muito injusto do caralho, véi A puta de pariu, mano, eu vou... Não, na moral, véi, nunca mais... Ah, pelo amor de Deus, véi Ah não, eu te odeio Calma, não, calma Calma, calma Calma, calma Vai fartar, vô Segura Não, 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 não tô bem Segura, vô Segura, vô Fica na frente, vai na frente Vai lá, vai atrás, um minuto Não, pior que se ele virar de volta, se pá que não dá certo, véi Por causa dos pneus ainda, do motor Não, não, aqui é só mecânico Não, 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 aqui é só mecânico Não, 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 aqui é só mecânico Ai, não dá, mano Acontece, com uma parada Ai... Eu não erro, eu não erro Ai, mano É que eu tô percebendo que a gente tá conquistando e dividindo errado, pô Porque o que a gente ganha com os P1, a gente perde nos outros Nossa, é verdade, porque tipo, só você ganhou agora, aí dá pra você dar pra... Só você ganhou agora? Foi Meu Deus E exemplo, a partida... a... 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 a corrida passada, eu ganhei e o Lango perdeu Ó, vou capotando o carro, ó vou capotando o carro Ó, exemplo, na passada eu ganhei e o Lango perdeu, aí o chefe ganhou e a Bibis perdeu Agora três perdeu, dois perdeu e dois ganhou Mano, eu não sei onde que eu capotei até agora, véi Você bateu... No pau Você bateu no pau Você bateu aqui, ó Merda Você bateu, literalmente, aqui Oi, meu bem É, aqui ele virou, né Exatamente, aham Meu bem, fala comigo Ixi, ó, ó, ó como vai O quê? Ó o golpe Essa mão é, essa mão é, essa mão Vou chamar a Mac Caramba, mano, ô, onde é que veio o tempo, mano? 154 aqui, ó, pelo menos... Ou, 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 na verdade... Não, é porque tem o tempo pra acabar, tá ligado? Então, é... onde é que conta o tempo no painelzinho que eu não localizei ainda? Não, em cima, embaixo do... Na direita... Na direita, embaixo do lugar, é o tempo que tá faltando Embaixo da sua classificação Não, da corrida ele tá falando Exatamente Embaixo da classificação Ai, deixa eu pegar meu combo aqui e aceitar na hora Ou você quer saber a sua classificação mesmo? Não, 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 que classificação, Fiano? Até a minha classificação, o importante é recuperar o dinheiro que eu investi, porra Nossa, aceitou! Meu Deus! Aceitou? Aceitou Viu? Positividade Positividade Nada a ver, né? Caraca, mas deixa eu ver se eu acho meu brinco aqui, peraí Liberdade, pô, eu confundi com positividade Positividade faz dentro da cabeça Não, velho, né? Isso aí é... Liberdade pra dentro da cabeça Deixa eu ajoelhar aqui, calma aí Caiu, caiu, caiu foi por aqui, não foi não? E essa parte de cima aqui do carro aqui é da Hot Wheels? Vai ter caído no chão aqui, ó É o novo de carbono, é a proteção pra não entender Mas a Catarina, ela fala assim pra poder desconcentrar as pessoas mesmo Pra deixar as pessoas em palavras Tipo, a pessoa não tem reação Mecânico não aceitou? A Catarina é totalmente ao contrário de mecanica Totalmente Não, eles atendem aqui, pô Será? Atende a do Norte Mas a do Norte é mais longe, pô É mais perto e na... ou não? Não, tá louco, a do... A mecanica é aqui, pô Desculpa, desculpa, calma, deixa eu me redimir Merda pra caralho, velho Ah, pô, deixa eu me redimir, pô Falei merda, confesso Caraca, mano Rapaziada, agora vamos conversar seriamente aqui A gente tá fazendo em três a corrida Eu acho que é... Mano, tem que ganhar os três, aí eu ganho dois Mano, acho que agora que a gente errou, não erra mais não, pô Acho que a gente precisa Ah, porque... deixa eu explicar, eu vou explicar Oi? Fala de novo Vou passar a polícia por aí e avisa Tá, a gente tá aqui do lado da... do posto da Elam Olhando se passa alguma Vai isso aí, mano Ó, deixa eu falar O nome, corrida, é tudo ilusão, rapaziada Não é pra gente fazer o bagulho rápido A gente só tem que chegar no final da corrida Entenderam? Não precisa ser rápido A gente pode ir devagar, pô Só tem que chegar rápido A gente não tem que tentar fazer recorde, não? Não precisa ir rápido Não, pra que recorde? Pode ir devagar, mas tem que chegar rápido Pera aí Você quer status lá pra falar assim Ah, eu sou bom, eu sou o melhor Você quer dinheiro na conta Você quer dizer que a gente tem que chegar no tempo certo Independente se a gente for É, a gente tem que chegar no final Só não errar, então, né? É, só não errar É fazer certo sem errar É só a Catarina não ficar fazendo essas vozes aí, ó EMT? É, isso aí não tem como, pô O cara erra Não pode, não pode Isso aí eu vou falar a verdade O problema aqui Se você tá... Dá uma advertência pra cada vez que ela fizer isso Dá uma advertência É porque se você tá no meu P2, pá Eu vou fazer a curva Você mete um em a MT Quando eu vou passar da 3ª pra 4ª Ai, mete na curva? Será que não? 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 É louco Gente, vocês tem que... Olha... Não vou falar nada Eu poderia já fazer a... Ah, não Perigo por quê, cara? Porque imagina Você tá num carro Vai fazer a curva ali Você tá de 5ª Você tem que dar aquela reduzida pra 3ª Aquela que você taca na 4ª Na 3ª Sem querer Ai, sem querer Ai, sem querer Ai, sem querer Cai na ré Tá aqui, pá Cai na ré Não cai na ré Mas esse carro do patrão aqui não é automático, não? Ou tô... Tô... Tô buscando... Porque esse aqui na hora que... É tipo corrido, né? Só andar no confortável Aí você tem que usar a marcha pra dar a recuada de marcha na hora das curvas, tá ligado? É todo um preparamento preparacional Não, é que é soeira, velho Eu queria te mandar um e-mail Eu acho que você ia gostar muito Como que eu faço? Eu gosto de carro e moto, mas eu prefiro moto Eita Você gosta do quê? Prefiro o quê? Eu não gosto nem de moto nem de carro, filha Eu gosto muito Mentira, eu gosto de carro pra cacete Eu gosto de carro pra cacete Eu não gosto de corrida Eu não gosto de... Eu gosto Eu sou ruim demais Não é que eu não gosto, é que eu sou ruim Eu sou ruim em corrida É importante que você tá protegido Não, eu sou ruim piloto, filho Eu sou um péssimo piloto Não, mas isso aí você... Você aprende, vô Mas eu xingo bem, xingo bem Meto bronca Meto bronca A Catarina nunca fez arco A Catarina nunca fez arco Até porque eu, Poli, passaria muito bom de rir, velho Eu ficaria rindo morrendo, né? A desvantagem é complicada Eu ficaria rindo demais, velho Eu não sou rock balboa, né? Sim Me ajuda a te ajudar Me ajuda a te ajudar Me ajuda a te ajudar Salve Salve Meto! Oi, ele foi igual o quê? O que aconteceu? Foi igual o quê? LWB Oi, chefe Caixinha deu 19 mil Caralho 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 19 mil Juros Juros Eu... Só ele foi igual o quê? Mano, se você não rir muito, eu não sei o que eu faço Você não rir muito? Ah, mano, você me cuidou o carro Obrigada, viu, pelo subzão Salve, salve Começou pra maciar o carro Quer meter? Você vai cober muito esse carro agora Tá pegando fogo o bicho Tá pegando fogo o bicho Irmão, eu tenho que pensar Mas eu acho que o e-mail é a forma mais fácil É talvez se a gente criasse um, tá ligado? Vem aqui, Renan Deixa eu tirar esse alto-falante seu aí Pode ser a boa criar um e-mail pra gente Nossa, mano Seja bem-vindo todo mundo Fala pra Didi criar Mano, deixa eu... Limpar esse retininho aqui Mas o mecânico... Olão, eu não tô entendendo legal não, pô Na moral De coelhinha Vixe, vixe Vixe Não tô entendendo legal não Nossa, você é mó tchola, velho Eu senti seu braço aqui atrás Já sei, chefe Já sei o que eu vou fazer Pera aí Olha que diferença esse carro, velho O... 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 O que que... É o... É o... Eu não sei É cada gíria, né mano? Rapaziada, segue lá no Insta pra ajudar a bater a meta Tô com uma meta pessoal de bater 20 mil lá Pia, brota... Será? Será? E ó... O que será que ela falou? Deixa eu até falar um negocinho pra vocês Lembrem que... Vem pia pra cá Vem pia pra cá Vixe, agora, o que eu faço? Eu sou o eu Tá? E aí? Você não sabe o que é pia? Eu perguntei pra ela Tô totalmente diferente Pessoa diferente É pra você ir onde ela tá Pode ser, mas... Apenas a vossa O que seria pia, assim? Não tem nem não Eu sei o amor de pessoa Expliquei, né porra Fazer o quê? Ela falou, é pra você vir pra cá Eu falei, e aí que você não falou pra mim ir pra aí? Pia, pia 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 aqui, pô Opa Olha aí Olha aí Olha aí Você viu? Opa Olha como é que ele vem fazendo a curva Tá, hein, senhora Ele não capotaria Ele não capotaria Ele não capotaria Foi, foi eu que fiz a rosa Eu mesma, Pedro Eu que fiz a rosa Ai Faz isso não, doutor Não é o portuga Tá louco? É o Mohai, ô brabo Alguém assistiu? Ô homem Pera aí, rapidinho Salve Mohai Alguém assistiu... Alguém assistiu o Deluxe aqui no chat? Vocês assistiram o Deluxe? Obrigada Assistiram? Tinha a personagem rosa Que ela era brava, xingava, etc Eu que dava voz a ela Alguém vai ter que ficar xeraca, pô Eu que dava voz Eu fico Pode ir lá, vocês Não, sobe aqui comigo, você, pô Ixi O Lango fica Orra Lango Aí, um volta de carro Um volta de carro Você tem como fazer essa bola pra mim? Ah, o vô tá com o meu carro Vou tá com o meu carro Vou com ele Não, vem cá, pê Meu Deus, Laranjinha Ô chefe Consegui um jeito de te mandar um e-mail Passarinha azul Então, eu que dava voz pra... Pra Catarina Bora, batalhão é de nua, pô Batalhão é de nua, pô Batalhão é de nua A Catarina era totalmente diferente da Rosa, cara Tipo, a Rosa era muito brava Ahn... Ela xingava pra caramba Mas era porque era um personagem que o Piu queria que fizesse Aí eu falava assim Vai tomar no cu, cara Puta que pariu, moleque chato Porra, CJ Caralho Que merda, cara Era mais ou menos assim Catarina Oi Queria vir comigo? Entendi Desculpa É que do nada você deu um fora no Lango, cara Fiquei triste por ele Não, ele entende, pô Ele sabe o que acontece Eu perdi um caixinha, Renan Oi, Bradel Meu irmão, ele Tem irmão que te deu um soco um tempo atrás, né? Não, eu também dei um nele, eu acho que eu mereci também, pô Eu tenho o telefone dele Tem? Passa pra mim, passa pra mim Não tem celular É que eu queria tá do seu lado mesmo O brinco capotão D20 Informação inútil do caralho, então, né? Nossa, eu vou cão, cão, cão da corrida Sai, sai, vô Que isso? Ele estava lá onde que a corrida passa, pô Alguém deve ter passado Eu acho que o vovô Acho que não sabia que estava tendo a corrida naquela hora O padrão tá com a boca ocupada aí, padrão, não sei o que falar? Valeu, gente Obrigada Obrigada Muito obrigada mesmo Sai Você tá? Agora eu tô Brinco da maldade Mas é o seguinte, pra quê que eu tô indo na mecânica mesmo se só um carro escapotou? Mas lá então eu já pego o telefone do mecânico pra mim, né, meu patrão? Pronto Que aí eu retinue, nós já arrumamos o retinue também, entendeu? A Catarina, a Catarina é zero pureza A Catarina, a Catarina, ela, ela gada todo mundo E ela usa esse jeito dela pra desconcentrar, velho Tipo, realmente pra desconcentrar Tipo, pra, pra pessoa perder a reação, sabe? Isso é um bagulho mais engraçado Querendo ou não ser engraçado Querendo ou não ser engraçado, né? Mas ali ele bateu, ali ele bateu porque ele passou na ondulação que tem lá na, naquela terrinha, mano Na hora que ele foi, como é um T20, a frente é muito baixa, né? Então, ele só foi de frente, velho, no morrinho, no barranquinho E o carro subiu Aí como ele tava em cima da tenda, tipo, tava com o bico levantado pra tenda Nossa Senhora Pô, tem outro mech aqui no nosso... Eu nem consigo fazer dark também Eu nunca fiz dark com um personagem Porque eu morro de rir, cara Pega um deles e manda mensagem pra eles Porque eu morro de rir, não dá Eu não consigo levar a sério, eu acabo indo, velho Não, mas ele falou que ia voltar, ele falou que ia vir Ele falou que ia vir, tá ligado? Falei, você volta aqui? O mecânico, falou que ia vir pra cá Aí só pra ele saber onde é que é, tá ligado? Legal, já Eu já fui chefe da máfia Pra ele não ir no lugar que não é A mãe da Catarina Já fui do morro Na season passada eu era do cassino, eu era da lavagem Junto com o Bruno do pé Então... É isso Não, não rola não Eu também não curto Eu não curto fazer dark, velho Não dá, eu ia rir muito, não dá não Fala, mocinha Opa, doutor, será que você pode dar um pratinho no seu lugar? Agora Agora Aqui, vô, ele chegou Sai na frente aí, ó Salve, salve Quanto que vai ficar, doutor? Fica, fica 600 Vou lá na corrida lá, vô Demorou, fio Pronto, tá laranjinha? Tá na mão Obrigado, viu? Nada Você pegou aí, meu irmão Peguei, anotei cinco coisas, eu te dou um salve Beleza, meu irmão Valeu, vim Você vai ficar até mais tarde, doutor? Vou, vou Ah, fechou Pega o meu contato aí, moço Qual que é o pixel, doutor? Eu já Já apaguei Já apagou, já Aí eu repasso seu contato com o pessoal lá também, tá? Beleza Gente, peguei o contato do mecânico Ele vai ficar até mais tarde Ah, não vi o cara Ah, tá curioso, rapaz Já, ele tá aqui, ó Nossa, pegou fogo o carro aqui, velho É, aí tem outro aqui também Que regra, o... MQ? Meu Deus 3D foi imersivo Não, não me entra na cabeça Um... Um darkzinho De dois bonecos 3D Nossa, o carro deles chegaram agora Oi Cê tá solteira? Eu tô Tá bom Por quê? Não, só pra saber Ah Que às vezes cê não tá, sabe? Tá... Tá prontinho lá, viu? Obrigada, viu, doutor? De nada, obrigado a você, viu? Isso aqui é... Isso aqui é a P1? Não é nada Isso aqui é o T20 Ô, patrão Ô, patrão T20 É... Depois cê compra um brinco pra mim, tá? Porque aquele lá quebrou... Perdeu? Nossa... Aham, quebrou na queda Fala, seu feio Aí cê bota... Cê bota no... Dentro do carro, tá? Tá... Que isso, cara? Eu vou lá na corrida Que isso, que isso Que isso? Espera lá Vai no Laranjinha, já fudeu o carro? Esse aqui é o carro do Laranjinha? Cadê o Laranjinha? Cadê o Laranjinha? É... Ixi... Cê não tá passando meu número não, né? Laranjinha Meu Deus Ah não Ah não, cara Não, pô É uma amiga... Ah, é a Julia A que fez o... O recrutamento lá do posto e... Ficou no meu grupo, sabe? Hum... Aí ela escutou sua voz e perguntou... Conseguiu achar o ele? E a Catarina tá solteira? Meu Deus Conseguiu achar o bolso lá? Salve, Bião Pá, tem um cara estranho Eu... Acho que eu já tô com sono, velho Ih... Não vai esperar essa corrida? Eu não tô com sono não? Não Que isso, mano Eu já tô tipo sol Aqui, meu irmão Quanto que... Quanto que eu tô te devendo aí? Quanto que eu tô te devendo aí? Sabe qual que é o meu... Sabe qual que é o meu... 26, 32 Sabe qual que é o meu horário de dormir, chefe? Ah... 10 horas da manhã Aí eu acordo 5 horas da tarde Tá maluco Meu Deus, tá louco Você não tem vida não Tá louco que os cara aqui não tem vida nenhuma, velho Obrigado, viu, meu irmão Valeu, valeu Tamo junto Tamo voltando Tá... Ai, Calica Ai, Calaio Mas eu tô aqui já Mano... Cês não tão com sono não, velho Não Pô... Era pra me dar, não Sinceramente Eu tô... Era pra me dar, mas eu não tô não Não, eu vou te falar Ontem nesse horário eu tava com sono Porque não tava movimentado assim, pô Aí quando fica muito parado Aí dá sono Que isso, mano Só durmo 9 horas da manhã, filho É, eu também 9, 10 da manhã É o foco Já tá com sono? Eu tô morrendo de sono É, eu tomei Muita energética hoje E o pior que eu tinha colocado Que eu ia tentar pegar pelo menos 5, né Metadinha Eu tô quase 4 Mas hoje a gente não rendeu tanto Igual era pra render Ah... Vai pra 5? Vai pra 5, pô Tá doido Se eu tentar ir pra 5 eu durmo no volante Não dorme nada Eu dirijo pra você Não acha Mas aí se você dirigir eu não subo, entendeu? Fazer o quê? Se você dirigir eu não subo Ah, mas eu dirijo um pouco Depois você dirige Fico tentando fazer você ficar acordada Não, mas hoje eu já fiz vários outros três Tem chance de enquanto você estiver correndo Nada de olhar pro lado eu vou tá caindo Não, agora é isso Eu também não sei como ele não tem gira não Não é nada Não é nada Eu vou na emoção Mas ele corre pulando tudo E quase no mar Você dirige bem? Não, né? Dirijo Mas eu prefiro moto Hã? Uhum Tava muita folga de moto Só estamos chegando na corrida, tá? E não se esqueça, né? Fui GTM Você já foi GTM? Sim Foi uma das melhores GTM Caralho, será? Mas eu até encararia, viu velho? Mas eu vou... Adoro modulação Mas eu não vou nem arriscar Porque eu tô perdendo E pilotagem Tem quanto tempo isso? Tem que ir no meio 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 Fui de corporação por uns dois anos mesmo, né? Ô velho, ó Vem aqui que eu vou te mostrar Vem onde vamos O problema... O problema dessa aqui É só porque é muita curvinha Mas lá da... Da... Da cidade eu tô com medo de polícia Alguém me busca aqui, velho Ó, Jeff, mas aqui... Tipo assim... Do elemento Aqui é melhor pra pegar... Pra pegar level, tá ligado? Vou tirar dinheiro também Não, mas aqui mesmo... Não, eu abasteço É muita curvinha lá mesmo Se você parar pra virar Você termina ela, pô Ele vai Ele vai abastecer Ele vai Ô Juara, na hora que você estiver chegando Eu tenho que tirar dinheiro também De qualquer forma Ah, ele foi Olha isso Eu vou... Eu tô arrumando o carro aqui Coloca a vozinha Tem 5 mil, hein, Laranjinha? Alguém me busca no Element... Tem o quê? A gente tá aqui na Element... Busca o Beltran aqui, por favor Eu vou... Eu tenho 5 mil só pra essa corrida aqui, pô Acabou de ganhar 10, caralho Deixa eu passar um paninho aqui Que tá me dando um toque É mesmo, tem 9, tem 9 9, 9,970 Tá me dando um toque É que ela tem visão com alguém aí Patrão... Tem que ver se tem aí Tem aí Pede o porta-mala É esse aqui que é o seu? Acabei de aceitar Patrão... Com voz esquilinho Com voz esquilinho Ou sem voz? Não... Cancela aquela do esquilinho lá Senão eu vou ficar capotando naquela curva Mas é eu que vou dirigir agora, patrão Ah é? Não, então pode ir com Deus Vai dar Com Deus Calma aí Clown... Vixe... Vixe... É essa aqui? Deixa eu ver É essa aqui rapaziada? Tá corrida ou não? Que eu não consigo ouvir É essa aqui Clown... Vixe... O mecânico tá com fogo em mim Vem... Quem? O mecânico mano O carro começou a bater Acelerou o bagulho Pegou fogo Tá com fogo tudo na mecânica Explodiu o carro Nossa... Explodiu o carro Explodiu o caminhão Explodiu o caminhão Explodiu o carro Explodiu tudo Nossa... Morreu outro mecânico O mecânico morreu Fodeu véi Fodeu Só tinha dois aqui Os dois morreram Mano... A vida do... Mano... A vida do Juara é muito aleatória Mano... É um rolê aleatório Mano... Acabei... 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 Acelera essa joça Caralho irmão Eu peguei fogo meu O cara ia parar no celular Tá com o celular na mão Pra apagar o cara né Caralho Eu vou te filmar Eu vou te filmar Eu vou te filmar Eu vou te filmar